No Brasil é normal comer churrasco, camarão, coxinha, entre vários outros produtos a alimentar. Aqui em Moçambique, quem tem o privilégio de comer essas comidas mencionadas outrora, são apenas pessoas ricas pessoal. Então hoje eu irei apresentar para vocês 5 comidas de pobre no Brasil que só ricos podem comer aqui em Moçambique. Boas pessoal, eu sou Edicionais do Lisboa e vivo na África, em Moçambique. Senhor Deus, bem-vindo ao meu canal e como viram pelo título do vídeo pessoal, hoje irei apresentar para vocês as 5 comidas que pobres podem comer no Brasil e só ricos podem comer aqui em Moçambique. E se você já se interessou pelo tema do vídeo, deixe aqui embaixo, inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos meus vídeos. Minhas redes sociais estarão aqui na descrição, para quem não me segue lá no Instagram, já começa a me seguir para que nós possamos trocar de ideias e sugestões. E de lembrar pessoal que este canal tem ou seja membro, ajude a tornar-se membro para poder ganhar alguns benefícios. E além de ganhar benefícios também, irá me ajudar assim com a progressão ou o crescimento no canal. E sem mais enrolações pessoal, vamos aqui ao assunto. Em primeiro lugar pessoal, temos a pizza. Pizza aqui em Moçambique é uma comida muito, mas muito rara de comer, enquanto que no Brasil é normal uma pessoa comer pizza. Aqui em Moçambique, uma pizza custa em torno de 450 meticais, que estarei a converter aqui em real quanto equivale. E uma pizza está no mínimo 450 meticais. No máximo, varia por aí mil, dois mil, três mil, por aí pessoal. E dizer que a pizza mais consumida aqui em Moçambique é a pizza mexicana. Pizza aqui em Moçambique é uma comida considerada para pessoas ricas pessoal. Enquanto que no Brasil, isso diferencia-se bastante de cá de Moçambique, já que Moçambique está em verde desenvolvimento. O Brasil já está bem desenvolvido com relação a Moçambique. E dizer que é normal no Brasil um pobre comer pizza. E aqui em Moçambique, pobre para comer pizza é bem difícil. E uma das coisas também que eu admiro bastante, pobre daqui de Moçambique é fazer o plano do que vão comer antes de ir no restaurante pessoal. Então isso fica meio difícil. Eles vão com o dinheiro já contado para poder comprar o que eles querem. E lembrar que aqui vão no restaurante, tem entregas domiciliárias, mas é bem caro. E vão no restaurante com o dinheiro já contado. Enquanto que no Brasil não. Você sentado aqui, quero pizza, entro no iFood. Olá, olá correios. Olá, olá correios não. Olá, preciso de pizza. O iFood traz pizza na tua casa. E dizem que isso é bem barato. A entrega domiciliária no Brasil é bem barata com relação a aqui em Moçambique. Aqui em Moçambique é bem caro. Temos, mas é bem caro pessoal. Bem caro mesmo pra cacete. Então é isso mesmo. Pobre não come pizza aqui em Moçambique. É bem mais bem difícil comer pizza aqui em Moçambique. Enquanto que no Brasil, um pobre pode comer pizza normalmente. Então me diga aqui nos comentários. Quanto é que custa uma pizza aí na tua cidade? Ou no teu estado? Independentemente de qual for o estado. Aqui em Moçambique, do modo geral, né? Entre aspas. Pode também divergir bastante os preços da pizza. Pode ser que na beira tenha outro preço. Aqui no Chimô tem outro preço. E também em Maputo, assim como em Tete, assim sucessivamente. Mas Bo, diga aqui nos comentários. Quanto é que custa uma pizza aí? Eu sei que o Bo vai comentar e vai ver este vídeo. E vamos aqui para em segundo lugar pessoal. Em segundo lugar pessoal, é o camarão. Aqui em Moçambique, estamos subdivididos em três regiões. Temos a região centro, sul e norte. Neste caso, é na região sul e na região norte. É bem fácil de você consumir o camarão. Enquanto que na região centro, o camarão encontra-se taxativamente muito caro. Por isso que aqui na minha cidade em particular, para podermos comer camarão, é bem difícil. Nós comemos um camarão que é seco, que chamamos também de tepue. Não sei se lá no Brasil tem camarão seco ou não. Caso tenha, diga aqui nos comentários. Então, para nós podermos comer camarão fresco aqui, é bem, mas bem caro mesmo. E aqui na minha cidade em particular, podemos encontrar apenas camarão em supermercados maiores pessoal. Neste caso, por exemplo, a minha família que é da classe baixa, não tão baixa taxativamente, né? Mas da classe baixa, não tem condições de comprar o camarão. Normalmente aqui na minha casa, o rancho é o mais básico, né? Olho, carvão, arroz e por aí vai. Algumas outras coisas, né? Para só manter na geladeira e ficar assim um pouco mais sossegado para que os meus pais não possam gastar mais dinheiro, né? Exatamente isso. Mas para pessoas que têm dinheiro, nesse caso pessoas ricas, somente elas é que têm privilégio de comer o camarão. Eu comi o camarão, acho, foi em 2011, né? Já foi em 2011 e até hoje. O único camarão que eu como, pessoal, é o camarão seco. Já faz bastante tempo que não comemos camarão fresco. E eu também gostaria de provar um dia. Talvez quando eu ter muito dinheiro, viajar também para as zonas costeiras de cá de Moçambique, poderei também ter o privilégio de provar. Mas no Brasil, as pessoas pobres têm o privilégio de comer o camarão. Porque o camarão no Brasil está barato e baratíssimo mesmo. Então me diga aqui nos comentários. Quanto é que custa 1kg, 2kg, 3kg de quilograma aí no teu estado, na tua cidade de camarão. Para que eu possa vir também aí e ter a oportunidade de provar o camarão. E eu sou bastante apaixonado pelo Brasil, pessoal. E gosto bastante do povo brasileiro, assim como do país em si. Então é isso aí mesmo. Fique aqui nos comentários quanto é que custa 1kg de camarão aí no Brasil. Se você é pobre e tem o privilégio de comer isso, mande isso também para mim pelo Zedex e eu serei muito grato. E vamos aqui para em terceiro lugar. Em terceiro lugar, pessoal, é coxinha. Coxinha aqui em Moçambique é algo que está muito caro. Principalmente aqui na minha cidade. Eu não sei em Maputo, não sei em outras cidades quanto é que custa. Mas aqui na minha cidade está muito caro. Dizer que aqui na minha cidade, no supermercado VIP, estava conversando com um amigo que trabalha lá. Ele acabou me dizendo que lá uma dúzia está a 600 mil reais. Então 600 mil reais é muito, mas muito caro. Estarei a converter aqui quanto é que vale 600 mil reais em reais. Então está muito caro para mim, né? Não sei para outras pessoas que têm dinheiro, que são ricas nesse caso. E dizer que eu já tive quase oportunidade, né? Abre aspas. Já tive quase oportunidade de provar coxinha, mas infelizmente não deu certo. Porque a coxinha queimou em casa de Aurelio. Então é por isso que eu não provei. Nem o mesmo Aurelio também não provou. Outra oportunidade, nós queríamos comprar coxinha já frita só para provarmos. Mas acabou não dando certo e ele acabou viajando para o Brasil. E dizer que aqui em Moçambique, quem tem o privilégio de comer coxinha são apenas pessoas ricas. Eu não sei quanto é que está taxativamente, quanto é que custa, não sei. Mas somente pessoas ricas que têm o privilégio de comer coxinha. E no Brasil, pessoas pobres têm o privilégio de comer coxinha. Também coxinha é uma das coisas brasileiras mesmo, como o pobre não teria o privilégio de comer. E tenho também algumas amigas que vendem uma dúzia. Está a 250 meticais. Quem quiser aí apoiar o canal Edson Provando Coxinha pela primeira vez, é só dizer aqui nos comentários que eu irei te passar o meu Wester Union ou o meu Paypal para você poder fazer a doação e assim ver o Edson Provando Coxinha pela primeira vez. E isso será muito da hora. Trarei conteúdo inovador e muito legal e eu também gostaria de provar. Já provei a Guaraná Brasileira, já provei a pizza, já provei mais o quê. Apenas essas duas coisas aqui no canal. E gostaria de provar mais coisas como doce brasileiros, entre várias outras coisas que vêm taxativamente do Brasil. Então é isso aí mesmo. Caso você queira me ajudar, é só entrar em contato comigo aqui nos comentários que eu irei ver igual comentário de cada um. E depois irei responder se topo ou não provar as coxinhas. Mas eu topo desde já, né? É só você também aí ter a tua opinião e querer ajudar. E vamos aqui para em quarto lugar, pessoal. Em quarto lugar, pessoal, temos cachorro-quente. Pessoal, eu ficava muito surpreso, né? Quando eu via isso naquela telenovela Caminho de Corações. Para quem não sabe, os mutantes. O Pachola gostava muito de cachorro-quente que a mãe do Vavá cozinhava em todos os casos, né? Ela gostava bastante do cachorro-quente. E eu, tipo, minha mãe dizia, né? Diz, dizia assim que trazia. Mas já que eu não gostava bastante dessas coisas, por isso que eu não tive oportunidade de provar. Mas dizer que aqui em Moçambique, para você poder provar cachorro-quente, é bem difícil. E além de ser bem difícil, está muito caro um cachorro-quente. Aí, no coisa aqui, na carrocinha, está bem caro mesmo. Eu vi por aí, está uns 200, 250. Estarei convertendo aqui. Até que não é tão caro, né? Para quem tem, para quem não tem como eu, é caro. Muito caro mesmo. Então, é isso aí mesmo. Eu vi nas novelas, e eu, tipo, como assim cachorro-quente? Será que eles pegam cachorro e fritam depois? Fica quente e comem? Sem saber que não. É apenas um tipo de comida. Que é uma comida muito top, muito da hora. E eu nunca provei, pessoal, sendo sincero. Nunca provei, mas gostaria também de provar, assim, como a coxinha. E isso será muito legal e muito top, pessoal. Mas, no Brasil, as pessoas pobres têm o privilégio de comer e provar o cachorro-quente. Algo que é genericamente bom e muito top, pessoal. Mas diga aqui nos comentários quanto é que custa cachorro-quente aí no teu estado, na tua cidade. Que eu gostaria bastante de saber. E se puder, também, na tua região, se vendem taxativamente a preço único ou varia de cada cidade, cada estado. E serei muito grato por você ajudar a fazer isso. E caso você também queira me ver, eu aprovar o cachorro-quente. Diga aqui nos comentários. Se puder ajudar, ajuda aí. Seja membro do canal. E antes você também irá ajudar bastante. E vamos aqui para o quinto e último lugar, pessoal. O quinto e último lugar, pessoal, é ovo de Páscoa. Pessoal, eu não quero mentir aqui. Quero ser sincero. Eu, primeiramente, ouvi falar desse termo de ovo de Páscoa com minha amiga Paula. Eu não sabia, não conhecia aqui no Brasil que existe ovo de Páscoa. E foi tipo algo que fiquei tipo, uau, como esse ovo de Páscoa. E fui investigando mais e descobri que é um doce que vem com um recheio, né? Em todos os casos. E além de ser recheado também, vem com brinquedos lá por dentro, entre várias outras coisas. E achei muito diferenciado de cá de Moçambique, porque nós não temos ovo de Páscoa. E é bem difícil você provar o ovo de Páscoa aqui em Moçambique. Eu mesmo, em particular, nunca tive a oportunidade de provar o ovo de Páscoa. Creio que estes ovos de Páscoa são muito mais vendidos no mês de Páscoa. Ou também na Sexta-feira Santa, se assim seja, né? Não sei se é taxativamente isso. Mas eu creio que o momento certo é esse de vender. Então eu achei muito top ter esse conhecimento. Muito obrigado aí a Paula. Os créditos no canal dela estarão aqui na descrição. Vão lá, visitem o canal da Paula. Ela será muito bom. Aqui em Moçambique é bem raro se vendo um pobre provando ovo de Páscoa. Enquanto que no Brasil, até o pobre mesmo tem o privilégio de comer ovo de Páscoa. Eu, em particular, como disse outrora, nunca provei ovo de Páscoa. E gostaria de provar. Seria com uma exata honra provar um ovo de Páscoa. Até poderia fazer a questão de vir aqui gravar um vídeo provando ovo de Páscoa pela primeira vez. Eu não sei se aqui em Moçambique tem taxativamente. Caso tenha, você que é moçambicano, por favor, me diga aqui nos comentários se aqui tem ovo de Páscoa ou não. Mas eu creio que tenha porque Paula não sei onde ela ouviu. Não sei. Mas ela sabe disso. Então isso é muito bom. Dizer que você tem o privilégio de comer essas coisas. Compartilha também isso comigo que eu serei muito, mas muito gratíssimo mesmo. Então diga aqui nos comentários quanto é que custa ovo de Páscoa aí no teu estado. Que eu também serei muito grato se o fizesse, né? E é exatamente isso aí mesmo, pessoal. Então é isso aí mesmo, pessoal. Essas foram as 5 comidas que pobres comem no Brasil e só ricos podem comer aqui em Moçambique. E deixa teu comentário aqui embaixo. Eu irei averiguar e irei também mandar um salve para toda aquela galera que puder comentar. E inscreva-se no canal, ativa as notificações para não perder nenhum dos meus vídeos. Minhas redes sociais estarão aqui na descrição. Para quem não me segue lá no Instagram. Você está à espera do que? Me segue lá no Instagram para que nós possamos trocar de ideias e sugestão. E de lembrar, pessoal, que aqui no canal tem outros vídeos. Vai lá, veja, usufrua. E é isso aí, galera. Tamo junto. E até a próxima, pessoal. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí